O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter pisano e vai santo a pedilinha Chama, chama, chama as vaqueirinha DJ Juninho Maras, o fera da música E no Maras vai ter esquenta e depois a cavalgada Mas a festa continua com bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueiro testado Porque festa de vaqueiro rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama, dizendo valeu boi Zero boi, tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaquerando, namorando e tomando muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter pisano e vai santo a pedilinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Eu chamo as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter pisano e vai santo a pedilinha Eu chamo as vaqueirinha, eu chamo as vaqueirinha Meu parceiro alam, o parceiro alam O parceiro alam, o parceiro alam O parceiro da Ribeiro não paga na Bahia O para é fim, chama papai E no Maras vai ter esquenta e depois a cavalgada Mas a festa continua com o bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueiro testado Porque festa de vaqueiro rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu boi, zero boi Tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaquerando namorado e tomando muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter pisano e vai santo a pedilinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Eu chamo as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter pisano e vai santo a pedilinha Eu chamo as vaqueirinha, eu chamo as vaqueirinha Diz o Ninho Roots Diz o Ninho Roots É pra tocar no parejão Escuta aí papão Ninguém de minutos, o fera da música Quando a cornetinha tocar Ela desce até o chão, sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão A mulher alta muito louca, balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando um bumbu pra trás quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando um bumbu pra trás quando a cornetinha tocar E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulher alta grita rei, a macharalda grita roi Ei, ho, ei, ho, ei Joga pra cima, vai Ei, ho, ei, ho, ei, ho Chama papai Quando a cornetinha tocar Ela desce até o chão, sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão A mulher alta muito louca, balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando um bumbu pra trás quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando um bumbu pra trás quando a cornetinha tocar E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulher alta grita rei, a macharalda grita roi Ei, ho, ei, ho, ei Joga pra cima, vai Ei, ho, ei, ho, ei, ho Chama papai Tidinho Juninho Rutz Tidinho Juninho Rutz Escuta aí bumbu, o parceiro Ivan Bumbu Vamos cascar valdado, Ribeiro Campari, papai Ninguém Juninho Rutz Eu nasci e me criei no lobo do canal O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, foi ela não me ajudava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Comitivo as patrosas em ver do povo ao Ei, vaqueira vai testar, tá menino? Olha, eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, foi ela não me ajudava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada, depois ela DJ Juninho Roots DJ Juninho Roots É pra tocar no baratão Escolhava, menino Eu morava no interior DJ Juninho Roots O fera da música Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no meu gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Raparigueiro pegador E arregaça o som Eu morava no interior, era um cara pobre, um discurso trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no meu gol quadrado E um pobre coitado no interior Agora pegou a fama, raparigueiro pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, mas novinha quer entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, mas novinha quer entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão DJ Juninho Ruiz É pra tocar no paredão, hein Vamos jogar uns cordinhos, papai Escuta aí, ó Os atamanhos fizeram e mexeram os parênteses Mas ela, mas ela quis outra vez inimigo da balança Nunca foi na academia, mas ela Mas ela quer todo dia altamente cheiroso Perfumado, gostoso, minha pegada é sem defeito Pra quente e corpo malhado, se eu tenho tempero Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Gordinho do amor, vou no gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, a safadinha endoidou Gordinho do amor, vou no gordinho do amor Na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, vou no gordinho do amor Foi só provado o meu trimpeiro, a safadinha endoidou No gordinho do amor, vou no gordinho do amor Gordinho do amor, vou no gordinho do amor, vou no gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Gordinho do amor, vou no gordinho do amor Foi só provado o meu trimpeiro, a safadinha endoidou Gordinho do amor, vou no gordinho do amor Na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Gordinho do amor, vou no gordinho do amor Foi só provado o meu trimpeiro, a safadinha endoidou No gordinho do amor, vou no gordinho do amor DJ Juninho Ruiz DJ Juninho Ruiz Você não me deu moral, pra ela cê deu espaço Agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga Chora, me liga, receba, distraída Essa é do barão, papai, vai chorar no paredão, menino Ninguém Juninho Ruiz Mais uma vez você mandou somente pra me ligar Pra saber se eu estava em casa Pensando bem, eu acho que eu vou partir pro bar Como você desinchei a cara de gachaça Depois da segunda fase, sua amiga apareceu Fingiu que não me viu e nem me conheceu Na hora da saída, ela quis dar uma de beba Tá vendo a sua amiga, não tem cara de besta Você não me deu moral, pra ela cê deu espaço Agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga Chora, me liga, receba Você não me deu moral, pra ela cê deu espaço Agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga Chora, me liga, receba, distraída Mais uma vez você mandou sua amiga me ligar Pra saber se eu estava em casa Pensando bem, eu acho que eu vou partir pro bar Como você desinchei a cara de gachaça Depois da segunda fase, sua amiga apareceu Fingiu que não me viu e nem me conheceu Na hora da saída, ela quis dar uma de beba Tá vendo a sua amiga, não tem cara de besta Você não me deu moral, pra ela cê deu espaço Agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga Chora, me liga, receba Você não me deu moral, pra ela cê deu espaço Agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga Chora, me liga, receba, distraída Me diz o Ninho Roots Me diz o Ninho Roots Tem que respeitar o vaqueiro, tem que respeitar o vaqueiro, pai DJ Juninho Roots, o Fera da Música Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver a poeira do ar Da queda em boi pesado, de salamocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramado e solta o som Ei, 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 ei Boiada, cê lá, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada, ouvidinha, mais ou menos essa não troco por nada Ei, ei, ei Boiada, cê lá, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada, ouvidinha, mais ou menos essa não troco por nada Chama aí papá Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é bem a poeira do ar Da queda em goi pesado de salamocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramado e solta o som Ei, 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 emboiada Sela, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 emboiada Ovidinha mais ou menos é só não troco por nada Ei, 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 emboiada Sela, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 emboiada Ovidinha mais ou menos é só não troco por nada DJ Juninho Roots DJ Juninho Roots DJ Juninho Roots O Fera da Música Isso é barões, pai, isso é barões, mamã Pode goiá, Ribeiro do Pomba, mamã Minha amiga Mário O pastor Mário Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando o barão apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Isso é repertório novo, repertório novo Falou em papá Eu sou a música no YouTube, papai Pode procurar Chama Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando o barão apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Escolhava papai Isso é barói, menino Repertório novo, papai DJ Juninho Rouros, o fera da música Aquele beijo safado que o dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô te gabando a tchum a tchum Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar É pra tocar no Paraná, menino Isso é barói, ao vivo, papai Quero sentir de novo o calor do seu corpo Bem colado ao meu Aquele beijo safado que o dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô te gabando a tchum a tchum Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Repertório novo do Baróz, papai Diz Juninho Rux Diz Juninho Rux Eu tô de Rai Lux, SW4, raparigueirinho, sou o rei descontado Tô de Rai Lux, SW4, raparigueirinho, enfim Diz Juninho Rux, o fera da música É pra tocar no paredão, papai Rodomaro 22, as meninas ficam doidas No meu paredão me desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar chegando no SW4, preta Rodomaro 22, as meninas ficam doidas Som do paredão me desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar chegando no SW4, preta A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4, preta, do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4, preta, do papai E vai descendo, vai, vai subindo, vai Vem devagarinho lá no banquinho de trás E vai descendo, vai, vai subindo, vai Vem devagarinho lá no banquinho de trás Rodomaro 22, as meninas ficam doidas No meu paredão me desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar chegando no SW4, preta Rodomaro 22, as meninas ficam doidas Som do paredão me desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar chegando no SW4, preta A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4, preta, do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4, preta, do papai E vai descendo, vai, vai subindo, vai Vem devagarinho lá no banquinho de trás E vai descendo, vai, vai subindo, vai Vem devagarinho lá no banquinho de trás É pra tocar no paredão, papai Hoje ela saiu de casa Com vontade de mexer, mexer Sem segundas intenções, sem beijar, sem me olhar Ela não vai se envolver, a gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura E sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tá tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, tá, tá tum-tum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum E faz o movimento no talento Mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum E faz o movimento no talento Hoje ela saiu de casa com vontade de mexer, mexer Sem segundas intenções, sem beijar, sem me olhar Ela não vai se envolver, a gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura E sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura E sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tá tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, tá, tá tum-tum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum E faz o movimento no talento Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Tá, 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 tá tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum E faz o movimento no talento Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum E faz o movimento no talento Didi Juninho Roots Didi Juninho Roots Ficando e mostrando o bumbum